Tô falando dessa máquina, acho que no mês que me mostraram que eu queria treinar nela E você quebrou a máquina, Jorge Eu não Sonoplastia de gelada My eggs aren't stand Sete, oito, nove É teu, porra! Puxa, 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 puxa Chef! Yo Chef! Tá procurando aí, tio Não, porra! Zona era muito boa quando era My Moleque Franco era conhecido na zona E eu tô hoje aqui numa academia que eu nunca tinha vindo, no CT da O2 Mano, tem demência? E hoje quem me convidou pra estar aqui foi o Horst A gente tinha feito nosso podcast, até agradecer o convite, eu nunca tinha vindo aqui E eu morri de vontade de vim Alguma Pro galera Tendo aí E é isso, mano Choque bradox Choque bradox Vamos puxar o treino Nós vamos construir fibra É isso, vamos ver como é dado Fudivo, tio Ô, vai se zerar A gente vai treinar dorsal e tamo treinando o antebraço Qual que é a... Sempre aqui esse antebraço Treinar tostas Por conta... Acabei de comer um cookie pra caramba Cara, é legal esse modo de pensar Até porque normalmente como a gente utiliza o recrutamento da... Na maioria das vezes Você aquecer o cookie Estimular ele inicialmente É... Ao meu ver é bem bacana É até diferente pra mim Assim Se direcionar Tipo, número de exercícios, séries e repetições Não vou rolar Acho que eu achei minha carga máxima Pesou, né? Pesou, né? Que tal É que eu vi que o Horst tá nem aí Ele vai jogando tudo em cima de tudo E aí eu não sei nem qual é o peso Que porra que tá acontecendo aqui Põe aí, eu tô faminto Ele falou que eu tô faminto Mano, tu é gay Olha, eu fiquei... Falando dessa máquina Acho que no mês que me mostraram Que eu queria treinar nela E você quebrou a máquina, Horst Eu não Vai tomar no c**o Você não tava com a máquina Juro meu trem Você acabou com a máquina Não, não fui eu Pelo amor de Deus Eu nem larguei a máquina Tá gravado aqui, velho Tá gravado aqui Controle de qualidade, falei É, controle É, travou aqui, ó Bom A caixa de ferramentas tá no calvúsculo Ai, dá uma Tá se sentindo bem? Não E você sabe por quê? Porque você ainda não comprou os produtos na Growth Suplementos Galera, são suplementos com o melhor custo-benefício do mercado Velho, tem whey, creatina, tudo barato pra carai, cara Que que você tá perdendo aí, velho E usa o cupom BB100 que você me ajuda muito mesmo Você apoia o canal e você ajuda o meu trabalho Tamo junto Vamos secar uma essa máquina O chão tá nervoso, hein Vou deixar um abraço aí pro Santos Esteban aí também Que... Treina aqui direto Obrigado pelo convite Qualquer dia eu vim treinar aí com você Somoplastia adivinada Que merda, hein Chefe 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 Tá embaçado Bora lá, Teteu É trinta e sete anos, caralho Trinta e seis, caralho Trinta e seis, caralho Trinta e seis, é sete Vai demorar ainda Dois, bora Tudo seu Três, bora Nada pros outros Vamo Mais cinco Tudo seu Vamo Vamo Mais um Outra Sua, véi Ah, falei, saiu de casa Dá pra gente fazer mais uma série aí Porque... Vamo fazer enquanto mais O seu atleta Ah, ele deu uma sumida No meio do treino Ele deu uma sumida No meio do treino No meio do treino Eu não sei que água é essa benzina Ela voltou, voltou Energético, Fê Caralho, olha aí, ó Energético mesmo Qual barulho? Qual barulho? Qual barulho? Agora é contração de pico Concentração total Não tem barulho, não tem barulho Não tem barulho, não tem barulho Eu não mute Boninho Meu ovo é Meu ovo é Meu ovo é Meu ovo é Vamos lá São capazes de comprimir a sua glândula de veneno e jogar, jorrar Minha mãe do céu Quando você nasceu eu tava fazendo isso aqui já, amigão Caralho, tô velho De verdade, né? De verdade Esse é o tal do Mula Essa máquina é fácil É teu, porra Puxa! 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 Mano. Você tem demência? Colocou o pose do rodo ali. Vai lá! Levantou. Opa, vamos dar, tchô. Vamos pra eles, tchô. Vamos.